Considerando o tempo como estagiário, acompanho o MMA profissionalmente há mais de 18 anos. E nunca, em todo esse período, vida na White massageando veterano, facilitando o caminho como forma de prestar homenagem, aliviando, glorificando uma saída. Pelo contrário, a fórmula sempre foi muito clara. Eu te promovo durante anos, te trago notoriedade, conto sua história, mas quando envelhecer, você leva a cacete de um jovem e transfere parte desse legado adquirido para a nova geração. E é muito simples provar o que eu estou dizendo aqui. Chuck Liddell era o seu melhor amigo, não só o seu melhor amigo, mas o seu maior cliente. Dana White começou como empresário de lutadores. Se não fosse o Chuck, Dana não teria lidado com o UFC, não teria descoberto que a empresa estava à venda, e todo esse sucesso dos últimos 23 anos não seria possível. Chuck tinha até um cargo de aspone no UFC, ganhava um belo salário para não fazer nada, ir a meia dúzia de eventos e tirar foto. Ele só perdeu esse cargo porque Dana deixou de ser dono, sócio. A Endeavor comprou o UFC e cortou custos. As últimas quatro lutas desse cara foram Vanderlei Silva, Rashad Evans, Maurício Shogun e Heath Franklin. Quatro campeões mundiais, todos muito mais jovens. Shogun, por exemplo, é 12 anos mais jovem. Rashad, 10. Vandy, 7. Franklin, 5. O meu ponto é que se não rolou uma aliviada para ele, imagina para os outros. Randy Couture, uma lenda, saiu barbarizado por um Lioto Machida, 15 anos mais jovem. Quinton Jackson foi expulso pegando em sequência John Jones, Ryan Bader e Glover Teixeira. Nate Jay sairia contra o Hansard e o Maeve, que não bateu peso. Anderson Silva na reta final pegou Daniel Cormier, Israel Adesanya e Jared Cannonier. BJ Payne foi de Rory McDonald, Frank Edgar e Iaí Rodrigues. Vocês entenderam, essa é a regra estabelecida pelo presidente. E por mais cruel que seja, funciona, recicla, traz hype para quem está chegando. Por que então com o John Jones está sendo diferente? Por que Dana está o protegendo carinhosamente de um jovem prodígio como o Tom Aspen? A categoria dele, o peso pesado, tem um campeão interino estabelecido, que está escanteado para o John Jones voltar quando bem entender contra o quarto do ranking, que não luta há 3 anos, não vence há 4 anos e vai completar 42 anos. Vejam bem, ainda que Jones e Miotic sejam lendas e uma luta entre eles agora venda mais do que qualquer uma contra o Aspen, o que ainda está chegando, lembrem-se. Esses dois estão parando, o Aspen não vai ficar. É ele que vai vender pay-per-view pelos próximos anos. É ele que precisa desesperadamente ser exposto a Jones e Miotic. E era muito simples resolver isso. Com a lesão do Jones, fazia Aspen versus Miotic pelo interino. Se fosse bem, o jovem teria oportunidade contra os dois. Mas por que então o Dana, que estabeleceu essa regra, está batendo o pé e se recusando dessa vez? É porque o Jones é extremamente rentável, comercial, aí ele abre um pouco as pernas, tipo o McGregor que escolheu o Donald Cerrone antes e o Michael Chandler agora? Não pode ser, o Jones nunca vendeu mais do que 800 mil pacotes. As últimas participações, inclusive, ficaram muito abaixo disso. Para vocês terem uma ideia, o UFC 295 em Nova York, onde enfrentaria Miotic originalmente, estava com dificuldade para vender ingressos. Ah, então é porque o Dana White tem excelente relação com o Jones, muito menos. De novo, Liddell era o melhor amigo do cara e saiu debaixo de porrada. A relação com o Jones nos últimos anos foi a pior possível. Tiveram as prisões do cara, os casos de doping, Jones reclamando publicamente de pagamento, etc, etc. Não sei se vocês viram, mas está correndo na justiça americana um processo de ex-lutadores acusando o UFC de monopólio, de táticas nocivas à competição. Aí vazaram mensagens contidas nesse processo, em que o Dana chama o Jones até de escória. Falando por mensagem com o Lorenzo Fertitta, mandou algo do tipo pau no c... desse moleque. Então volto para a pergunta. Qual é a causa, motivo, razão ou circunstância de aliviar um cara que você não curte, que não vai encher o cofre da empresa só para ele não completar o ciclo da vida no UFC? Não passar a sua popularidade adiante? Só tem uma explicação para isso. E é a seguinte. Todo esporte precisa de uma referência. Alguém cultuado que seja o rosto daquela modalidade. tipo Pelé, Michael Jordan, Michael Phelps, Tiger Woods, Kelly Slater, Muhammad Ali, Tom Brady, etc, etc. Pessoal, o MMA é uma modalidade muito nova. O UFC só tem 30 anos. As regras unificadas, 22. E vários eventos nem as usam. O UFC precisa do seu porta-bandeiras alinhado com a empresa. E Jones, claro, é o principal candidato para o cargo. Dana White há alguns anos o vende como o melhor de todos os tempos, sempre que pode. Essa semana, inclusive, disse que se precisasse escolher alguém para lutar por sua vida, o eleito seria Jones. Rola até um certo revisionismo histórico. No destrato com a ousada, trataram de inocentar o cara no caso dos picogramas, implicando que a última suspensão por doping foi injusta. Dana White também trabalhou nos bastidores, junto às comissões atléticas, para reverter a única derrota oficial do Jones no MMA. Transformar aquela luta contra o Matt Hamill em no-contest. Não conseguiu porque não havia base legal para isso. O árbitro apenas aplicou a regra. Só que a pressão funcionou, porque a regra vai mudar. Andy Foster, diretor da Comissão Atlética da Califórnia, garantiu no programa MMA Hour que a proibição da cutuvelada reta, a 12 para 6, vai cair. Justíssimo. É uma regra estúpida, porque lá atrás, um tiozinho do boxe viu um mestre de karatê quebrando um bloco de gelo assim e julgou que era perigoso demais. Como se a cutuvelada reta causasse mais dano do que uma lateral ou outra um pouco mais angulada. E vocês podem ter certeza, no dia em que a regra virar, Dana White volta a carga para livrar o John Jones da única derrota. Assim, seu cartel ficaria imaculado, virgem, 27-0, apenas esperando o desfecho contra o Isipio Miotic de 42 anos. 28-0, duplo campeão, batendo o maior peso pesado do evento, é a forma do Jones, sem muita margem para dúvida, virar o Pelé do MMA. Aí, botando na balança, entre tentar transferir popularidade para o Aspinal e cimentar esse legado pela primeira vez, Dana está optando pela segunda opção. É só torcer para o bombeiro não estragar o plano. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, faz sentido essa minha leitura, porque John Jones é um caso sem precedentes na história do UFC, de um veterano que não está sendo jogado aos jovens leões, ou eu estou maluco completamente? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like aí para ajudar o canal a circular pelo menu lateral do YouTube e não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Ilia Topúria, que está com uma marra de cão, uma arrogância danada. Faz sentido essa marra ou ele perdeu a cabeça? Topúria é o novo Borrachinha? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.